eu queria te fazer uma pergunta duas, uma como é que tá o planejamento bicolor pra essa temporada pra ti, tá ok tá dentro Paulo, podia tá melhor e se caso pudesse estar melhor tá foda o mercado, irmão tá difícil, e por que tá tão difícil obrigado mais uma vez, meu irmão todo sucesso do mundo pra ti obrigado, Paulo na verdade teve, nós tivemos o problema da eleição no clube que nesse final de ano atrapalhou muito, só que em paralelo, graças a Deus nós conseguimos esquecer na hora que estávamos fechando no futebol a eleição e entramos no mercado, porque senão não ia ter tempo hábil aí de poder ter contratado essa quantidade de jogadores aí, e jogadores até que muita gente do mercado ficou até meio que surpreso, como o Paixão não conseguiu trazer alguns atletas então, eu acho que a base que nós conseguimos formar em 2022 nós não podemos ter jogado fora é porque o Paixão conseguiu dentro de uma série C se classificar entre os dois melhores ficando em segundo na fase de classificação então, a gente não pode jogar todo um trabalho fora, entendeu? porque não teve o resultado logicamente, todo mundo ficou triste que o nosso maior objetivo não era a Copa Verde o estadual é sim o acesso à série A e B infelizmente não teve esse acesso mas vamos tirar proveito do que nós conseguimos nessa temporada então, tivemos algumas perdas no caso do José Aldo foi uma perda grande o mercado quando você está muito abaixo das séries A e B ele engole mesmo e tem outras questões de valores de empresário o atleta não é do Paissandu então, não depende do clube o Paissandu teria interesse poderia até aumentar a oferta para ele permanecer porque ele é um jogador que está adaptado e é importante mas infelizmente não é o que a gente quer o mercado mesmo se faz e o Marlon que é outro atleta também que se destacou muito em 2022 ele teve durante o ano de 2022 algumas propostas inclusive na reta final da série C nós tivemos uma proposta de saída dele para a Ucrânia um valor bom para o clube inclusive era uma venda também só que era uma venda de 100% e naquele momento pesou por quê? porque tem o interesse do atleta também então a gente tem que pensar não só no Paissandu no entorno de toda uma negociação e naquele momento nós tentamos ainda trazer até o Nicolas com a venda do atleta e com essa venda também comprar parte do direito federativo do José Aldo só que infelizmente essa venda ela não prosperou porque nós não conseguimos a liberação do Goiás do Nicolas que seria um substituto meio que ideal do Marlon numa rea final que o Marlon era o nosso artilheiro do Paissandu no ano foi o artilheiro do Paissandu no ano e o nosso destaque a gente ia liberar no último jogo da fase classificatória ia chegar no quadro sem ele seria complicado imagina se nós não subíssemos por o Marlon ter saído do Paissandu imagino que iriam falar se a gente já não subiu ele estando então para não ter esse tipo de problema a gente optou por ele por ele continuar porque nós não conseguimos naquele tempo o mercado já estava fechado contratar o Nicolas ou o atleta o próprio Wagner Love também era um atleta que que também interessava muito a gente eu cheguei a mandar um contrato com ele troquei várias mensagens várias ligações com ele a gente chegou a afunilar quando chegou na parte da família dele a nossa proposta era maior que do esporte inclusive não era questão de valor para ele o que pesou foi que a esposa dele preferiu ir para Recife aí não tem não tem como mudar isso aí do jogador história que se repete né Roger o que ele falou exato isso aí já no primeiro caso ele falou o que pesa agora nesse momento da minha carreira não é nem valor não é nem a parte financeira que graças a Deus eu estou resolvido é a minha família em primeiro lugar então tem que pensar nele eu acho que ele seria um atleta que ia ajudar muita gente ele foi decisivo na reta final do esporte mesmo com a idade dele eu acho que ele